Música Olá meus amigos do Tiro Esportivo, sejam muito bem vindos ao canal Shooter e eu estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo da série Jogo Rápido. Nessa série eu faço vídeos curtos, onde eu procuro trazer as respostas para aquelas perguntas que vocês me fazem aqui nos comentários do vídeo do canal e também nos grupos em que eu participo. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta do amigo Vitor Erick, que quer saber como fazer os cálculos de velocidade e energia da arma e se esses cálculos são padronizados em strings de 10 ou mais tiros. Bom pessoal, essa é uma pergunta que normalmente surge quando as pessoas começam a investigar temas mais profundos no tiro esportivo e envolve elementos que já tratamos em outros vídeos aqui do canal. Existem aí várias estratégias para medir a velocidade média de uma arma e a escolha da mais adequada vai depender do que você pretende analisar e da sua disponibilidade orçamentária. Se você quer saber a velocidade média ou calcular a energia média de uma arma, você pode medir um string longo. Quanto mais longo o string, melhor a média que você vai ter, né? Mais precisa ela vai ser. O mesmo vale aí para medições de spread, de desvio padrão. Os strings mais longos permitem investigações mais detalhadas e uma maior representatividade das medições. Por exemplo, nesse quadro que eu estou mostrando para vocês aí na tela, eu tenho a cronografagem da nova vista alfa com o Reflip 1 Series Round. Essa que vocês estão vendo aí foi tomada com 50 disparos. Vamos imaginar que eu tivesse pegado apenas os 5 primeiros disparos, não tivesse dado a sequência, pegasse só esses que estão marcados em vermelho. O que nós teríamos? Uma média de 251,4 metros por segundo. Já se eu pegar os 10 primeiros tiros, que são compostos aí pela sequência marcada em vermelho e amarelo, eu vou ter uma média de 250,3 metros por segundo. É mais de um metro por segundo de diferença, como vocês já podem ver, só de eu mudar de uma medição de 5 tiros para uma medição de 10 tiros. E se eu tomar todos os 50 tiros como referência, essa média vai cair para 249,56 metros por segundo. Então é 1,84 metros por segundo de diferença em relação àquela que eu teria se eu tomasse apenas o primeiro grupo de 5 tiros, para medir essa velocidade, onde eu obtive 251,4 metros por segundo. Em uma segunda sequência de tiros, que eu peguei em um outro momento, vamos só comparar para vocês verem. Foi feita com o mesmo chumbinho no mesmo dia, mas em um outro momento eu peguei ali aleatoriamente em algum momento e disparei 10 tiros com o rifle round. E o resultado que eu tive foi esse que vocês estão vendo aí na tela, cuja média foi 249,3. Olha que interessante. Se eu pegasse os primeiros 10 tiros da primeira sequência, eu teria 250,3 metros por segundo. Esse segundo lote aleatório, 249,3 metros por segundo, né? Pegando aí só amostra de 10 tiros. E o real, o mais próximo do real, com 50 tiros, é 249,56. Então vocês percebem, pessoal, que tem uma diferencinha em relação ao real, né? O real vai se aproximando conforme eu vou atirando mais e fazendo sequências cada vez mais longas, para saber exatamente a média com grande precisão. Então, como eu disse anteriormente, quanto maior for o string, mais representativo da velocidade média real da arma ele é, pois as observações atípicas passam a ter menos impacto no meio das demais observações, ao mesmo tempo em que também aumenta a chance de eu capturar informações atípicas importantes que podem ser usadas aí para eu reconhecer o verdadeiro spread da arma, a consistência dela nos disparos, e assim por diante. Então amostras grandes são sempre muito boas. Então, como mostra aí o nosso exemplo, strings de 5 tiros possuem um risco muito grande de não representarem tão bem a média real. Já os strings de 10 tiros, apesar de ainda não serem ideais, ainda tem strings melhores, eles são mais próximos da realidade e ainda não são tão antieconômicos como os strings longos. Um string de 50 tiros aí, como esse que eu mostrei no exemplo, gasta muito chumbinho, então ele não é tão econômico quanto um string de 10 tiros ou quanto um string de 5 tiros. Só que ao mesmo tempo o string de 5 tiros é muito pouco preciso, enquanto um de 10 tiros já tem uma precisão razoável para eu medir. E o de 50 tiros, obviamente, está muito mais próximo da média real da arma. Então tem que fazer um balanço. E os strings de 10 tiros costumam ser aí mais bem balanceados. Eles não são tão antieconômicos, mas também não são tão imprecisos quanto os de 5 tiros. Então é por isso que os atiradores mais experientes trabalham aí com strings de 10 a 20 tiros para conseguir um balanço ideal aí entre a precisão na medição e a captura de elementos que eu preciso de fato capturar e que eu desejo capturar e também não ficar uma coisa tão proibitiva em termos de custos. Por isso que minha recomendação é que sempre sejam usados strings de pelo menos 10 tiros. E se o orçamento permitir, é lógico, strings mais longos que vão permitir aí análises mais profundas do comportamento da arma. Especialmente, pessoal, quando eu estiver tratando de PCP, onde pode ser necessário encontrar aí o sweet spot da arma ou analisar eventuais problemas na reguladora que podem aparecer aí em um string mais longo e podem não estar tão visíveis em um string tão curto aí de 10, 15 tiros, tá bom? Então a gente precisa fazer essa consideração também. Mas para obter uma boa amostra, não basta só atirar muito, tá pessoal? É preciso saber usar o cronógrafo. A escolha de um bom cronógrafo e a montagem dele na linha de tiro influenciam bastante nos resultados de uma cronografagem. Não basta pegar a arma na mão e atirar, não basta colocar o cronógrafo em qualquer posição e ligar. É preciso estar atento aí às configurações e montar a arma nos ângulos e posições corretas para evitar erros de leitura provocados pela operação, que também podem acontecer. E aí você não vai estar medindo uma característica da arma, você vai estar medindo um erro de operação, o que é muito diferente. Então é preciso estar atento a isso. Para ajudar vocês com essa questão da operação, nós temos um vídeo aqui no canal que explica direitinho tudo o que vocês precisam saber para fazer uma boa cronografagem. Como escolher o melhor cronógrafo, a melhor forma de fazer uma cronografagem, como ler as variáveis, e assim por diante. Quem quiser aprender mais sobre isso, estou deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo. Então é só ir lá, clicar e assistir o vídeo até o final que vocês vão aprender bastante, eu garanto para vocês. E de posse dessas informações que são obtidas por uma boa amostra, uma boa cronografagem, é possível fazer análises da consistência da arma, por meio do desvio padrão e do spread, da potência por meio da velocidade, da autonomia, das zonas de pressão ideais para se obter maior precisão, e assim por diante, tá pessoal? A maioria dessas informações vai ser calculada automaticamente pelos cronógrafos, mas para quem quer saber aí como calcular a potência da arma, também estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo, onde eu mostro aí, onde eu explico detalhadamente como fazer essas contas para achar a potência a partir da velocidade. E vocês, pessoal? Costumam aí cronografar as suas armas? Quais as informações que vocês costumam usar? Vocês fazem strings longos, strings curtos? De quantos tiros vocês costumam fazer os strings? Compartilhem aí com a gente aí nos comentários, e já aproveitem também para deixar as dúvidas que vocês querem ver respondidas aqui na série Jogo Rápido. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês sobre o tema. Se vocês gostaram do vídeo e ele ajudou vocês de alguma forma, cliquem em joinha aí embaixo para ajudar o canal, as curtidas de vocês são muito importantes para ajudar aí a difundir o nosso trabalho, e se vocês também têm acompanhado o nosso trabalho e gostam do que temos apresentado aqui para vocês, vocês também podem nos ajudar nesse projeto mandando um aplauso, que é uma contribuição financeira que vocês podem fazer para o canal. Para isso, basta clicar no coraçãozinho igual esse que eu estou mostrando para vocês aí na tela e escolher o valor da contribuição. O botão fica aí embaixo, na mesma barra do botão curtir. Se vocês estiverem usando o celular, é só rolar um pouquinho aí a barra que vocês vão achar. Quando você manda um aplauso, pessoal, além de ajudar nos projetos do canal, você também vai ter seu comentário destacado pelo YouTube, mostrando que você contribuiu com a gente nesse esforço aí de difundir o tiro esportivo no Brasil. E se vocês também ainda não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever e acionar as notificações. Só assim vocês vão saber em primeira mão as novidades que a gente está preparando aqui para vocês. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de mandar um aplauso, não se esqueçam de se inscrever. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.